O América venceu, já são aí seis jogos de vencibilidade, o que podemos esperar do América nessa temporada? Qual que é a meta dele que você acredita que ele pode alcançar ainda? Bom, o América, eu acredito que fez sim uma boa partida, eu acho que o planejamento para os próximos confrontos é ter a mesma dinâmica, a mesma responsabilidade que teve contra o Cuiabá, terá jogos importantes aqui para frente, mas pelas circunstâncias, pelo investimento que o América fez, que foram vários jogadores, mas não tiveram jogadores de peso, acredito que o América vai sim sustentar a permanência na Série A. Acho até que o planejamento feito pela equipe do América, acho que acabou trazendo muita vulnerabilidade para dentro do campeonato, mas é o risco-benefício, acaba bem ou mal, quis contribuir de uma forma um pouco mais baixa com o financeiro, mas acabou trazendo mais riscos para a sua equipe. Acredito que com o comprometimento que ele teve junto à equipe do Cuiabá, jogando fora de casa, pode trazer isso também para as próximas partidas e conseguir se manter de uma forma mais equilibrada dentro do campeonato. América, o Abílio, que está a seis jogos sem derrota, melhor campanha do América, melhor sequência do América na história dele, nos pontos corridos, três vitórias com três empates. Qual é o segredo desse novo América, digamos assim? André, eu acho que passa por uma solidez defensiva que o América já apresentou no acesso do ano passado, não só pela grande atuação que os volantes tiveram, mas eles ganharam companheiros muito bons também, e que até o Wagner Mancini, com essa história do Lucas Carl, tem ganhado também bastante ali no meio campo. A defesa sempre foi muito sólida, com zagueiros, com opções muito boas, eles têm demonstrado isso ao longo dessa Série A e ao longo dessa sequência que você citou aí. Só que a América precisava corrigir uma situação que era a produção dos gols. O Mancini vinha falando até sem saber explicar direito em algumas entrevistas coletivas recentes, por que é que a América não conseguia fazer gol? E aí, de repente, o América consegue alternativas através de novo fôlego. Eu acho que diria que o Mauro Zárez tem uma grande contribuição nisso. Além da assistência, ele volta para a rede agora fazendo gol, seu primeiro com o América, um golaço de falta nessa vitória contra o Cuiabá. E voltando a explorar o que o Ademir tem de melhor, que é essa velocidade, essa arrancada. O passo foi excepcional também, mas o Ademir sai na cara do gol para fazer o 2x0 e liquidar a fatura. Acho que passa muito pelas ideias que o Mancini tem conseguido, aos poucos, implantar. Eu não era, por exemplo, a favor da vinda quando anunciada a contratação, não achava que seria o nome certo. Mas hoje eu vejo que a experiência dele tem agregado ao elenco também, fez com que a América tivesse paciência e começasse a conquistar resultados. A América tinha, em alguns momentos, atuações, mas não tinha resultados. Estava perdendo pontos muito bobos. Como esse para o Cuiabá no primeiro turno, por exemplo, que eles empataram por 0x0. Mas eu acho que diante de um Cuiabá, que está ali na metade da tabela, teve o acesso que teve na temporada passada, conquistar 4 dos 6 pontos não era nada mal.